Três Lagoas é um dos poucos municípios que registrou a infecção pela nova variante da Covid-19, descoberta recentemente no Brasil. O caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde recentemente, o que acende o alerta para vacinação. A reportagem é do Emerson William. Apesar da Organização Mundial da Saúde ter decretado o fim da pandemia de Covid-19, em 2023, o Brasil registrou cerca de 1 milhão e 750 mil casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Aproximadamente 14 mil pessoas morreram decorrente da doença no país. Os casos de contaminação por Covid-19 têm registrado um aumento em todas as regiões do Brasil nos últimos dois meses. Os motivos estão relacionados ao surgimento de novas variantes, como a EG-5 e a mais recente, denominada de BA-286, que se divide em quatro sublinhagens, BA-286-3, JN-3, JN-1 e BA-286-1, todas descobertas no Brasil no mês de novembro, mais precisamente em Fortaleza, capital do estado do Ceará. A subvariante JN-1 já registrou mais de 19 mil casos positivos no estado da região nordeste, levando a 77 óbitos. A mesma sublinhagem também foi registrada em Três Lagoas, com um caso confirmado e o primeiro registrado em Mato Grosso do Sul. A paciente tem 32 anos e afirmou não ter viajado ao Ceará, de acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Aqui em Três Lagoas também nós tivemos um caso com essa variante e a paciente também não tinha viajado. Então, na verdade, é uma variação do próprio vírus. Por que isso? Porque ela não tinha tomado, né, essas pessoas não tinham tomado a vacina bivalente, que é a que tem a cepa original da Ômicron. Então, por isso surgem as variantes, porque as pessoas não tomaram esquema básico. Então, ainda há tempo de se vacinar dentro deste ano, para que não haja aí uma propagação. Então, na verdade, como você falou, o vírus não está num lugar só. Ele está circulando no Brasil e fazendo variações. Então, hoje nós temos essa variante, a BA2-86. Mas daqui a pouco, se as pessoas vacinaram, nós teremos outras. Por isso que é importante a vacinação com o esquema básico para nós fazermos uma barreira sanitária para que o vírus não tenha oportunidade de se replicar e surgirem aí novas variantes. Outros municípios também apresentaram casos das novas subvariantes identificadas, como São Paulo, capital, e Ourinhos, interior paulista, de acordo com nota técnica de número 83 emitida pelo Ministério da Saúde. De acordo com a coordenadora, os sintomas causados pela variante são os mesmos e não chegam a causar hospitalizações em casos de pessoas que já tomaram a vacina. Todo indivíduo que foi vacinado com o esquema básico e mais a dose de reforço com a bivalente, ele pode sim vir a contrair essa doença por conta de que é uma outra variante que não estava na vacina. Porém, ele vai ter sintomas mais brandos. A gente lembra muito bem que no início da pandemia nós tínhamos sintomas intensos, nós tínhamos hospitalizações e óbitos pela doença. A partir do momento que a população se vacinou, o indivíduo pode sim adoecer, mas os sintomas serão mais brancos. Porém, haverá sintomas. Então, ele pode ter dor no corpo, dor nas articulações, a febre, o mal-estar geral. Só que não vai evoluir gravemente para uma situação de hospitalização, vai ter que ser entubado e óbito. Então, a gente não vê mais isso quando a gente tem a população vacinada. Devido ao surgimento da nova variante da Covid-19, que é derivada da Ômicron, o Ministério da Saúde recomenda o reforço da vacina bivalente a pessoas acima de 18 anos. A determinação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já está sendo atendida em todas as unidades básicas de saúde em Três Lagoas. O reforço da vacina bivalente também está disponível a pessoas acima de 12 anos, apenas em casos de imunossuprimidos ou em situação de privação de liberdade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicados 140 mil primeiras doses da vacina contra a Covid-19 em Três Lagoas. Destas, apenas 16 mil pessoas retornaram para tomar a dose bivalente, a única que protege contra a variante Ômicron. Vale lembrar que apenas o esquema vacinal completo garante a proteção eficaz contra a Covid-19. O reforço da bivalente deve auxiliar na proteção contra as novas variantes num esforço para reduzir o impacto das infecções. No ano de 2024, a vacina deve ser incluída no Programa Nacional de Imunizações e vai se tornar obrigatória a crianças e adolescentes. Isso quer dizer o quê? Que ela vai fazer parte do calendário básico da criança, Então, ela passa a ser, sim, também obrigatória, juntamente com as vacinas de rotina, porque ela vai passar a ser rotina. Hoje, até agora, em 2023, ela é uma vacina de campanha. Ou seja, as campanhas atendem situações sazonais, situações epidemiológicas. Mas, a partir do ano que vem, ela vai ser incorporada no calendário de rotina, ela passa a ser, sim, obrigatória para as nossas crianças. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 24 pessoas foram infectadas pelo vírus em Três Lagoas entre 28 de novembro e 5 de dezembro. Uma mulher idosa de 78 anos teve a morte confirmada por covid no mês de outubro. No acumulado deste ano, 783 pessoas tiveram confirmações pela doença e oito destas resultaram em mortes.